Mas e se o cara foi muito sortudo e nasceu debaixo de uma macieira? Ele vai tomar uma maçã na cabeça. Já não é pobre? Ele tem uma maçã. Tá, ele tem uma maçã. Caralho, que viagem é essa? Talvez. Como é que foi isso aí? Isso aqui, bicho, olha, é o que eu falo. Meu pai tá de prova lá, bicho. Lá no norte, a sorte que nós tínhamos gente de mecânica que era tocado a feijão. Você sabe o que é um gente tocado a feijão? Não. A gente faz em força. Tocado a feijão. A gente come feijão, então a gente toca ele. Meu avô fala, tocado a feijão. Se fosse motor, arrancou o cordo esses dedos aqui, bicho. Aí arrancou a ponta, bicho. Que quando passou, me esgaiou em riba assim, bicho. Rapaz, que eu abri a boca a gritar, o Fábio. Ô Bruno, eu abri a boca a gritar, assim. E eu falava assim, mano, meu dedo. O meu dedo balançando, assim, uns pedacinhos. Aí meu pai já pegou a mão, assim, ergueu pra riba. Meu pai, chuco feito um balanço de cerca, bicho. Puxou minha mão pra riba aqui, assim. E eu falei pra você que não era pra você ficar aí. E deu um tapa na minha cara, bicho. Meu Deus. Eu quase morri, ele já que tava na cara, que o velho era muito chuco. Vai bater na gente, parece que tava batendo num porco. Andando numa égua, andando num punital, bicho. Eita, porra. Eita, o que aconteceu? É, eu tô aqui. É o... Alô. Voltou, bicho. Voltou. Meu pai batendo em mim, bicho. Aí eu com aquele dedo pendurado, saindo de sangue, assim, já correndo. Aí minha mãe viu aquilo, minha avó viu aquilo. Minha avó já passou a mão num punhado de sal. Eu vou entancar o... 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 O sangue. Já meteu o sal que riba, eu já me dei uma... Aí minha mãe veio, mas você fez isso aí, Fernando. Já me deu um pinicão. Falei assim, vamos arrumar esse dedeiro pra melhorar. Aí já meteram a... A minha mãe já cortou um pouco com a faca, aquele dedo corto. Meu Deus. Meu Deus, é eu que indico, filho. Eu não caguei porque não tinha merda pronta ali, bicho. Mas enfim. Não, desculpa eu falar essas coisas no programa, mas enfim. A paz do céu... E eu, moleque, bicho. Eu, aquele sangue, véi, só desorba, assim, moleque pequeno. Aí ela tentou cortar aqui, assim, já passou um arame, que é uma... Como é que fala? Uma linha de costurar roupa. Já deu uns pontos aqui, já foi enchendo de sangue. Depois teve que abrir um buraquinho pra sair o sangue. Meu pai falou, não, tem que levar pro hospital. Nós não vamos socorrer isso. Aí tentou arrumar aqui o dedo, costurando, mas falou, não, vamos levar pro hospital. Aí minha mãe já passou um... Tipo uma borracha pra entancar o sangue. Uma borracha aqui, quase matou, meu Deus. Ficou preto, tá, pô, meu Deus. Mais ruim do que já tava. Nossa... Meu pai, vamos arrancar esse ré desses ossos, já tá aí, também, já pra melhorar. Entendeu? Ficou mais ou menos assim. Aí chegou no hospital, o doutor fez todo o processo certinho. Como é que ele arrancou o osso? Porque tava só com a pedaceira de osso. Não sabia como é que mexia. Aí cortou, aqueles ossos que tavam quebrados, tinha que não ser, já tirou, já pra dar trabalho. Entendeu? Aí chegou no hospital, o doutor arrancou o ré dos ossos que tinha também, que ele deixou bem na envergadura. Aí hoje ele ficou só... Só o grosso aqui hoje, bicho. Aí ficou arrumado. Mas enfim, depois disso aqui, né? Aí eu, ao longo da história... E aí